Olá, 17 de junho, quarta-feira. O que se pode fazer para evitar um impasse na guarda de filhos menores em caso de separação? O repórter Edson Xavier conversou sobre o assunto com um advogado brasileiro que atua na vara de família. Com o escritório enguifo na cidade de Minocamo, Nicola Florenzano é um dos advogados brasileiros com licença para atuar no Japão em processos na vara da família. Ele atende a comunidade e trabalha em casos de divórcio, separação, guarda de filhos e ações de pensão alimentícia a menores. O advogado reafirma que é grande na comunidade o número de casais em situação de impasse e com problemas que competem tanto à justiça brasileira quanto aos tribunais japoneses. A reportagem do JPTV consultou o advogado sobre o drama vivido por jovem de Aite que teve a filha de 3 anos levada pelo ex-companheiro, conforme divulgado ontem na TV. O tema relacionado à guarda de filhos menores interessa a muitos casais brasileiros no Japão que passam pela situação de união dissolvida. A guarda no Brasil é sempre levada em consideração a situação de fato. Ou seja, quem está exercendo a guarda é quem tem a preferência dessa regulamentação. Por isso que na separação, o que o casal, quando se separa, decide como vai ficar a situação da criança, deve buscar essa regulamentação que é já determinar quem vai ficar com a guarda. São comuns casos como esse? Como é que as pessoas podem se prevenir para evitar dissabores? A prevenção sempre acontece quando antecipadamente os casais regulamentam a sua situação. Se você vive em união estável e não casado, o próprio consulado brasileiro regulamenta essa união estável. E a união estável é equivalente a um casamento no Brasil, que dá todas as garantias para quem está vivendo em união estável. Então, tanto o casamento no término se faz o divórcio, quanto a união estável no término se faz a dissolução dessa união, regulamentando toda a situação do casal. Quer dizer, o casal, quando está tudo bem, não pensa em problemas que podem ter com a separação. Esse é o problema. Na maioria dos casos, deixa-se para resolver só quando o conflito se torna realmente grande, o que é um erro. Na verdade, a regulamentação tem que ser feita enquanto o casal tem diálogo, enquanto existe ainda a possibilidade de se regulamentar isso em comum acordo. Um processo litigioso no Brasil passa de um ano, um processo amigável, 40 dias, 50 dias. Então, é conveniente que as pessoas pensem antecipadamente em organizar a própria vida, não deixar em aberto. Até porque nós somos estrangeiros aqui. E se você depender da justiça do Japão, você vai ter problema para regulamentar uma situação que deveria estar regulamentada antecipadamente no nosso país. Um ou outro que tome a guarda do filho, assim de forma violenta, pode ter problemas com as autoridades locais? Pode ter problemas com as autoridades locais, principalmente se já existir previamente algo regulamentado. Se não existir, ambas as partes terão problemas para regulamentar isso. Porque aqui no Japão vai prevalecer condição financeira, quem é que vai criar o filho sem ter que receber subsídio do Estado, e tudo isso acaba favorecendo o pai e não a mãe. Exatamente porque a mãe recebe subsídio de mãe solteira. O pai, dependendo das condições em que ele vive e da renda que ele tem, ele não recebe o subsídio. Então, o Estado fica mais em conta para o Estado entregar a guarda para quem tem melhores condições financeiras. O que é um contrassenso, porque a nossa justiça jamais toma uma decisão com base no salário de quem vai ficar com a guarda da criança. E um caso como esse que nós revelamos de uma brasileira, de uma mãe que teve a criança tirada pelo pai e que ela nem tem notícias do paradeiro. O que essa pessoa pode fazer? O que essa mãe pode fazer? Na justiça brasileira, a inconveniência é que se regulamenta a situação de fato. Então, para ela não vai ser fácil agora fazer uso da justiça brasileira. O que ela tem que fazer é, de todas as formas, pressionar aqui a atitude da justiça do Japão, tanto polícia quanto o Saiban, os tribunais, através de advogado japonês, porque advogado brasileiro não poderia atuar no caso, e conseguir com que a justiça lhe dê o direito de estar com o filho novamente, já que houve violência na retirada dessa guarda. E após ter novamente essa posse, regulamentar a situação no nosso país. O advogado reafirma que o melhor conselho aos casais para prevenir de sabores futuros é ter a situação toda legalizada, enquanto as coisas estão bem no relacionamento. Outro alerta importante é quando se trata de união internacional, de brasileira com o japonês ou vice-versa. É preciso redobrar a atenção, porque as regras na vara da família mudam para cada país estrangeiro. No próximo bloco, a horta...